Foi naquele arraial Até os pés nos beijá-las Ai coração, bate bem, mas devagar Esse pode-se acalmar, seja de qualquer maneira Ai coração, mas não pare de bater Se não tenho o que fazer, um coração de madeira Ai coração, mas não pare de bater Se não tenho o que fazer, um coração de madeira Já sabes o que é o ciúme Ai se não sabes eu te digo É ver-te falar com outro Mesmo que ele seja teu amigo E quando isso acontece Ai meu coração fica em chama Em saber que gosta de outro Ai doutro que não te ama Ai coração, bate bem, mas devagar Que esse pode-se acalmar, seja de qualquer maneira Ai coração, mas não pare de bater Se não tenho o que fazer, um coração de madeira Ai coração, mas não pare de bater Se não tenho o que fazer, um coração de madeira Ai coração, bate bem, mas devagar Ai coração, bate bem, mas devagar Ai coração, mas não pare de bater Se não tenho o que fazer, um coração de madeira Ai coração, mas não pare de bater Se não tenho o que fazer, um coração de madeira Porque eu não tenho o que fazer, um coração de madeira Eu não tenho o que fazer, um coração de madeira